Na sequência dessas vídeo-aulas eu vou demonstrar alguns exemplos de como trabalhar com Spring MVC e Ajax utilizando a biblioteca jQuery. Então eu vou mostrar um demo do que vai ser a vídeo-aula aqui para vocês terem uma ideia do que vocês vão aprender nessa vídeo-aula. Então a gente vai fazer uma aplicação web em que vai ter um formulário de cadastro, a princípio que vai ser a nossa primeira tarefa, onde eu posso cadastrar alguns nomes. Vou salvar e esse contato vai ser adicionado na tabela utilizando Ajax. Veja que não vai haver um refresh na página. Outra tarefa que a gente vai aprender é localizar. Então eu posso localizar um contato, também utilizando Ajax. Certo? Aparece o contato aqui. E por fim, uma coisa que é bem legal, que é localizar o contato por nome, utilizando esse tipo de consulta aqui. Coloco a letra A e ele me mostra todos os contatos que iniciam com a letra A. A letra A e ele me mostra os contatos que tem na sequência A e ele. Certo? A gente cadastrou lá o contato Juliana. Então, está aqui o contato Juliana. Tudo isso utilizando o Spring MVC e também o Ajax jQuery.